Bom dia, turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos para nossa aula de artes. Bom, na nossa aula de artes, tá bom? Vamos começar na página 283. Vamos continuar falando sobre expressões faciais, gestos, tá? Nós vamos iniciar com mão na massa. Observe estas fotos e reproduza cada uma das expressões. Discuta com seus colegas o que cada uma delas te está transmitindo. Então, nessa questão 1, tentem aí imitar essas expressões da menininha ao lado, tá bom? E você mesmo, ou podendo olhar na frente de um espelho, ou se tiver uma pessoa do seu lado, você pode fazer e interpretar que tipo de expressão você está querendo nos mostrar, tá bom? 2. Com seus colegas, montem uma roda de modo que todos possam ver o rosto de todos. Não tem condição de a gente fazer isso, né, meus amados? Seria muito bom trabalhar isso, socializando frente a frente com cada um. Mas a gente não pode. Então, eu conto com vocês para poderem realizar em casa. Cada um vai fazer uma careta que deve ser repetida pela turma toda. Aí, nessa atividade aqui, ele pede para recortar a moldura da página 37 do material de apoio, escolher uma das caretas de um de seus colegas e desenhar nessa, né? E desenhar nessa moldura. Depois, mostrar a turma e depois ele coloca aqui mais expressões, onde vocês vão observar aqui. Então, meus amados, ó, mais expressões de bebês, né, aqui, ó. O que será que eles estão representando? O que eles querem falar? É, só com o gesto, né, só com a expressão facial. Então, o material de apoio é essa aqui, que a Vanessa vai voltar para mostrar aqui, ó. É esse aqui. Então, como é que vocês vão fazer nessa atividade? Eu quero que vocês, como não podemos fazer juntos, né, vocês vão escolher uma dessas caretas aí, um desse gesto, tá bom? Então, escolha uma de sua preferência e vocês, lá na moldura, faz o desenho dessa expressão facial. Tá legal? Conto com vocês. Na nossa aula do Zoom, a gente vai socializar, ok? Então, vamos aqui. Na sequência, nós temos o trabalho do ator. Após um texto teatral ser escolhido para representação, é preciso montar uma equipe com diversos profissionais. O diretor teatral estuda atentamente todo o texto, realizando-se cenário, pesquisas de aprofundamento sobre o tema da peça, sobre os personagens, etc. Depois de ter realizado toda a peça, o diretor começa o trabalho, propriamente dito, com a equipe. Atores, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas, iluminadores e etc. Aí aqui, né, nós temos também imagens mostrando como é que acontece todo o processo antes de poder vermos, né, o trabalho realizado. Atores ensaiando, diretor e atriz, né? Muitas pessoas acham que o trabalho do ator é simplesmente decorar o texto. Isso é vital para uma boa encenação, mas, antes de decorar o texto, o ator deve compreender esse texto profundamente. Após essa etapa de compreensão e discussão sobre o texto, muitos diretores propõem uma etapa seguinte, conhecida como laboratório. É onde os atores se preparam, ver como é o personagem, como que deve ser cada parte, cada encenação, cada gesto, né, porque eles vão estar aí encenando um ser que não é ele mesmo, né? Continuando na próxima página. É no laboratório que os atores trabalham as personagens. Por exemplo, um ator que vai interpretar um padeiro deve observar o trabalho de vários padeiros, ver como se faz a massa, como se coloca o pão no forno, conhecer os tipos de pães e etc. Depois dessa etapa, o ator pode, com o diretor, criar uma história para o personagem, com elementos não contidos no texto original. Esse trabalho facilita a interpretação da personagem para o ator. Além da memorização do texto, são desenvolvidos os gestos e todas as expressões corporais necessárias para uma boa interpretação. A expressão corporal de um personagem é a forma como ele anda, senta, dorme, etc. A movimentação corporal do ator em cena mostra como ele é de fato, além de estabelecer uma relação direta com a história. E mais do ladinho, nós temos aqui os atores já em ação. Vocês veem que quando estão já em ação, nós estamos caracterizados, já tem os cenários prontos, então aqui eles já vão colocar para fora, interpretar o que eles aprenderam, o que eles estudaram no laboratório. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Não deixem de fazer o desenho na moldura, que era um desenho bem bonito. Tá certo, gente? Então, conto com vocês. Conto com o capricho de vocês, tá? Super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!